Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje uma dica rápida aqui no Xbox One. Então, qualquer modelo de Xbox, estou aqui com o meu controle, vou ligar o videogame e pessoal, veja só, toda vez que eu estou ligando o videogame, ele aparece exatamente essa tela, como se ele estivesse completamente desligado, né? E aparece exatamente porque ele estava completamente desligado, mas é uma tela que demora para ligar, principalmente no Xbox One Fetch. E o Xbox One tem aquela opção de deixar o console em Standby, então por mais que ele fique consumindo um pouco de energia, ele fica em Standby, então a inicialização dele já é bem mais rápida, né? Você clica para ligar e ele já liga direto no menu. Então, veja só, nós estamos aqui há um certo tempo e até agora não entrou no menu, né? Então, isso acaba atrapalhando aí um pouco, atrasando um pouco para jogar, né? Agora então, vai buscar o seu usuário, depois vai logar no seu usuário e no Standby ele já está tanto ligado ali, né? Como também logado no seu usuário, então já ajuda bastante, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar para deixar o seu console em Standby, coisa bem rápida e bem simples. Pessoal, beleza, então estou aqui no meu Xbox One, acabou de abrir. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão Xbox, vamos vir aqui até a última página, né? Ali no perfil e sistema. Então, eu vou apertando o RB até chegar lá, vou descer para configurações, beleza? E assim que abrir configurações, em geral mesmo, vou vir para a direita em opções de energia. Clico aqui e aí veja só, seu console está com o desligamento ativado, né? Então, toda vez que você desligar o seu console, ele vai desligar completamente. Você pode escolher que ele fica em Standby também, basta vir aqui em suspensão e apertar. Então, pronto, agora Standby está ativo, né? E aqui eu acho interessante que ele mostra o quanto de energia que é consumida. Então, veja só, com o desligamento ativado, ele vai consumir 0,5 watts e em suspensão sobe para 10 a 15 watts. Então, isso é bem interessante e é uma opção bem interessante, né? Deixar no Standby, principalmente pela velocidade na hora de ligar. Você poupa aí pelo menos 1, 2 minutos, né? Entra no jogo bem mais rapidamente, beleza? Então, aí agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou desligar o meu console. Então, vou apenas aguardar ele desligar, né? Então, o controle está bem aqui, a luz ainda está acesa. Beleza, beleza, ele já desligou, vai dar o sinal de sem conexão ali na TV, beleza, sem sinal, que eu vou apenas ligar o console de novo. Então, ele vai dar o bip, né? E veja só, já está ligado, questão de 3 segundos. Então, beleza, pessoal? Tá aí, apenas uma dica rápida de Xbox One. O meu estava dessa forma, resolvi mostrar então para vocês. Às vezes, tem alguém que também esteja passando por isso e gostaria de ativar o Standby novamente, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. E é isso, qualquer dúvida, comente. E, claro, sugestões de vídeos também são super bem-vindas, beleza? Então, é isso, nos vemos no próximo vídeo e valeu!